Nós esperamos apresentar as ofertas comerciais do Mercosul com a União Europeia na data aprazada com a comissária para questões comerciais da União Europeia, isto é, até o final de novembro, na última semana de novembro. É o que está marcado e acreditamos, somos muito otimistas em relação a esse acordo. Achamos que, do ponto de vista do Mercosul, ele está pronto para ser assinado e acreditamos que, do ponto de vista da União Europeia, também os sinais são bem positivos.